Mal voltou de viagem depois da quarta etapa do Super Sevens, Patrícia Carvalho já está de malas prontas para retornar a São Paulo. A jogadora de rugby da modalidade Sevens agora vai ter mais uma experiência no esporte, dessa vez com o Rugby 15. Ela foi convocada para o camping da modalidade na capital paulista. Na verdade foi meio que uma surpresa, eu já joguei uma época, eu já joguei 15, não é uma época não, um torneio, posso dizer assim. E eu tive uma experiência fora do Sevens, eu tive uma experiência no campo de ligue. Foi bem interessante, foi outra modalidade totalmente diferente do Sevens e isso me ajudou em muitos aspectos do jogo. Então na verdade o que eu quero nesse camping é aproveitar o máximo que eu posso, aprender o que eu puder para poder acrescentar mais na equipe também. A modalidade de 15 é bastante diferente da modalidade de Sevens, que é a modalidade olímpica. Enquanto uma tem sete jogadores em um time, a outra conta com 15 jogadores. E o jogo é desenvolvido em dois tempos de 40 minutos cada. Mas o que difere principalmente as duas categorias é o ritmo. Enquanto no jogo de Sevens as jogadas são mais rápidas, o de 15 tem um desenvolvimento mais trabalhado. Nos últimos anos a Confederação Brasileira de Rugby vem investindo na formação de equipes femininas de Rugby 15. No último mês outras jogadoras do Delta foram convocadas, como a da Lúcia e a Claudiana. Agora a CBRU fez o chamado com outro grupo de jogadoras para os testes com a finalidade de formar equipe para uma competição em novembro. A experiência é boa, mas eu não vou mentir. Eu sou competitiva e eu quero ver o que vai dar. Não vou achar ruim se eles quiserem me colocar para jogar contra o Valor. Eu não vou dizer, por favor, não me coloquem. Claro que não. Eu espero que eu faça o meu melhor e que eu possa acrescentar também com eles, seja lá de qual forma for. Primeira vez que eu sou convocada no Camping de 15, quando eu joguei 15 eu joguei com o Melina. A gente foi para como se fosse um torneio lá em Portugal, a gente jogou acho que três jogos, mais ou menos. Então a minha única experiência, na verdade, de 15 torneios mesmo, em jogos, foi com o Melina e foi com algumas equipes lá de Portugal. A gente foi com o Melina e foi com o Melina e foi com o Melina e foi com o Melina.